Música O rigor científico com a vivência profissional No livro Justiça Criminal na ótica dos juízes brasileiros magistrados federais e estaduais mostram como vem o sistema de justiça criminal com base no trabalho do dia a dia e nos estudos científicos A obra foi organizada por Américo B.D. Júnior, juiz federal e ex-juiz auxiliar do STJ e Guilherme Madeira Desen, juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo É uma obra que reúne ao mesmo tempo tanto intelectuais que são juízes e esse é um viés muito diferenciado e por isso que eu vivo repetindo os juízes precisam voltar para o debate público não apenas com suas sentenças mas também com artigos científicos Os 31 artigos contaram com a coordenação do ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz Esta obra é feita por juízes, mas não só para juízes é feita obra para toda a comunidade, para profissionais, estudantes e com assuntos bem diversificados sempre tendo como foco a melhoria do sistema de justiça criminal Schietti também assinou o prefácio do livro Estudos em Homenagem aos 200 Anos do Tribunal do Júri no Brasil São também diversos autores que escrevem sobre temas variados a respeito do Tribunal Popular que, como sabemos, é o único que permite a participação do povo na sua composição e no julgamento efetivo dos réus A obra traz reflexões sobre as características atuais e as perspectivas futuras no Tribunal do Júri a participação popular no poder judiciário e as garantias fundamentais em um julgamento A obra busca trazer, obviamente, a sua origem a dinâmica a partir das reformas de 2008 e aquilo que se busca no rito do Tribunal do Júri claro, com o aperfeiçoamento da jurisprudência muito advinda dessa casa não apenas as garantias para ele, mas uma garantia da própria sociedade num julgamento rápido, num julgamento célebre, respeitando as regras do jogo O Júri é uma representação da democracia popular é a forma de participação do povo na justiça então é muito importante que tenhamos trabalhos que vão refletir que vão repensar a organização do Tribunal do Júri O livro conta com um artigo da presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura Em 13 páginas, a ministra e o juiz federal, Daniel Martionati apresentam respostas para a seguinte questão Por que o Tribunal do Júri demora? Também participaram do lançamento dos livros os ministros Jorge Mussi, Regina Helena Costa, Moura Ribeiro, Assuzete Magalhães, Gurgel de Faria e Reinaldo Soares da Fonseca além do ministro do STF, Dias Toffoli